Abertura Abertura Saudações a todos amigos, estou aqui com um novo vídeo de Redemption. Você pode se juntar a nós assinando o meu canal para episódios futuros, 10. Não é muito difícil apertar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e desconhece. Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos começar o vídeo imediatamente, meus bebês. As coisas começaram a tomar um rumo diferente na série e bondagem agora. O que nos espera no novo episódio de bondagem? Cativeiro o que vai acontecer na nova semana? 10. O relacionamento de Orhun e Hira vai se deteriorar. Se você se lembra, ele disse que o plano de Neva era um plano muito maligno. Se Orhun cair nessa armadilha e acreditar nas mensagens que vê em vez de acreditar em Hira, então realmente tudo acabará. Vai ser ruim entre nós dois por muito tempo. 10. Mas se Orhun usar sua mente e achar que Hira não fará tal coisa, então será o mais bonito para nós. Espero que o amor de Hira e Orhun prevaleça nesta guerra. Então, Orhun cairá na armadilha preparada por Neva. Vamos assisti-lo e vê-lo em episódios futuros. Eu me pergunto como o amor de Sianjir por Hira vai mudar as coisas. O que nos espera na nova semana da série Cativeiro? Não se esqueça de comentar seus pensamentos assistindo ao vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito no canal, pode se inscrever abaixo. Os belos episódios que esperávamos em Cativeiro finalmente começaram a chegar. O relacionamento de Orhun e Hira está começando a ser tão bom quanto antes de dezembro. Mas há uma questão diferente em mente, esses dias felizes poderiam ser uma recessão antes da tempestade. Porque se você se lembra, nos episódios passados, Neva preparou um plano muito traiçoeiro. Ele invadiu o telefone do irmão e mandou uma mensagem para Hira. Da mesma forma, ele respondeu as mensagens checando o telefone de Hira também. Então, o que acontece a seguir? Orhun verá essas mensagens. Como ele vai reagir se vir? Embora Orhun trate Hira com muita gentileza nos novos episódios, esse favor será mais curto do que pensávamos. Porque Orhun é um homem muito ciumento. E se ele ler essas mensagens, ele tratará a Hira pior do que antes e terminará com ela novamente. 10. Espero que isso não aconteça. Mas o plano que Neva preparou está funcionando muito bem agora. Se Anjir, por outro lado, está sofrendo com a dor do amor de uma forma que desconhece. Ele sonha com Hira e quer conquistá-la. Mas os sonhos que Se Anjir construiu são sonhos que ele realmente não consegue alcançar. Espero que ele encontre alguém adequado para ele também. Porque considero Se Anjir a pessoa mais inocente entre os personagens decadentes. As pessoas não podem escolher por quem se apaixonar, mas é claro que não é apropriado ir e se apaixonar por uma mulher casada. Podemos até dizer que Se Anjir fica bem ao lado de Neva. Outro plano que Neva fez foi copiar a caligrafia de Hira e escrever uma carta de sua boca. Ele enviará esta carta para Se Anjir. E em Se Anjir, ele vai pensar que Hira está apaixonada por ele e tentar sequestrar Hira. As coisas vão ficar cada vez maiores nos novos episódios. Espero que Orhun possa usar sua mente para sair dessa guerra forte sem ferir Hira. A Fifi, por outro lado, começou a odiar Hira ainda mais depois do recente incidente fotográfico. E ele conversou com a governanta e disse para ela investigar esses acontecimentos. A dissociação de Orhun entre ele e Hira não o agradou em nada. Como ele ainda vê Hira como uma escrava, ele não a considera uma esposa digna de Orhun. Hira está muito feliz por ter consertado as coisas com Orhun novamente. Hira, que vive cenas românticas com Orhun no novo episódio, acha que os dias ruins acabaram. Ele diz estas palavras a Orhun. Estou muito feliz agora. Eu só estava grato por não ter ficado mais longe do seu olhar. Uma pessoa pode se levantar e fazer uma pessoa feliz com um olhar. Isso só me deixa feliz. Em Orhun, ele pegou a mão de Hira e a colocou em seu coração. Sou o homem mais sortudo do mundo. Eu sempre vou levar você no meu coração, disse ele. É muito bom ver esses momentos felizes de Orhun e Hira. Espero que essa felicidade dure muito tempo. Por outro lado, a situação é complicada para Nualou Balta e Kenan, que sobreviveram às mãos das máfias. Kenan chegou a dizer que venderia seu escritório para se livrar das máfias. Mas Nursha não permitiu isso. Por que ele sabia o quanto isso era importante para Kenan? Por que essa era a casa de Kenan e seu local de trabalho? Suas memórias espirituais estavam escondidas ali. E depois que os homens partiram, Nursha e Kenan foram deixados sozinhos. E Nursha disse a Kenan, você realmente venderia seu escritório para mim? Olhando nos olhos de Nursha em Canaã, ele disse sem pensar, eu faria qualquer coisa por você. Nursha se emocionou ali e não conseguiu conter as lágrimas. Kenan, por outro lado, tentou consolá-lo. Por outro lado, cenas bastante felizes nos aguardam no novo episódio. Orhunda a Hira o anel que ele comprou. Este anel encontra seu significado no momento em que se encontra em seu dedo. É como a vida que vamos viver, disse. E beijou a mão de Hira. Hira, vendo isso da porta, Neva lança um sorriso traiçoeiro e fica com ciúmes da felicidade do nosso casal. Quem sabe quais planos e travessuras estão passando pela sua cabeça novamente. Veremos isso nas novas sessões. O novo inimigo de Orhun e Hira apareceu. 10. O que nos espera para a nova semana em cativeiro, que adorna as telas todos os dias da semana? Com o aumento da tensão, o público começou a fazer perguntas. Quando é o casamento de Orhun e Hira? Qual é o perigo à espera de Orhun e Hira? O que é o planejamento a Fifi? Qual é o objetivo do Neva? O que são planejamento Neva e Perian? Quando começa o amor de Nur-Sha e Kenan? Não se esqueça de assistir ao vídeo até o final para saber mais. Agora a atenção na série e bondagem chegou ao ponto final. Os jogos de Neva continuam em seu próprio ritmo na mansão. A Fifi, por outro lado, serve involuntariamente ao plano de Neva. O objetivo de Neva é separar Orhun e Hira, como ela sabe. Dessa forma, ele destruirá Orhun por dentro. Mais tarde, essa situação encontraria uma oportunidade para tentar obter uma herança maior. Agora, sem perceber, a Fifi Orhun começou a cavar um grande poço para o próprio filho. Perian é a maior ajuda em um trabalho tão perfeito de Neva. Por que Perian conta a Neva todas as coisas que estão acontecendo na mansão em seu próprio interesse? Ele mantém Orhun e a Fifi sob pressão com as armadilhas que ele coloca constantemente no Neva. Por outro lado, ele coloca Hira em uma situação difícil usando seu próprio irmão. No entanto, Orhun dirá pare com essa situação o mais rápido possível. Agora vamos nos aprofundar, vamos começar nosso resumo detalhado. Não esqueça de assistir o vídeo até o final. Não esqueça de curtir o vídeo pelo amor de Orhun e Hira. Qual é o objetivo do Neva? Testemunhamos que Neva é uma pessoa de olho no dinheiro desde o primeiro dia em que chegou à mansão. Agora Neva quer separar Orhun e Hira com as armadilhas que ela armou. Por que se Orhun e Hira se separarem, Orhun entrará em colapso em grande estilo? Mais tarde, essa situação será uma oportunidade para Neva. Neva, por outro lado, está tentando ganhar grandes ações como resultado dos jogos traiçoeiros que montou. Então, qual é o interesse de Cianjir e Perian neste negócio? Vamos explicar esse incidente. Em primeiro lugar, Cianjir desconhece o assunto. Por que Neva está pregando peças em Hira usando seus sentimentos? Quando Neva chegar ao fim de sua armadilha, ele dará a Cianjir a oportunidade de possuir Hira. Por outro lado, dá a Perian a oportunidade de se vingar. Por outro lado, Perian também tem muitos olhos na herança. Perian pensa que quando Neva se torna o chefe dos Demirrinli, ele compra 3 ou 5 centavos algo em Neva. Portanto, o tema principal de todos é o patrimônio. Veja, Orhun precisa aprender os fatos. Caso contrário, jogos muito grandes serão jogados por trás dele. O que a Afife planeja fazer? Afife não gosta da sua Hira desde o início. Ela está procurando uma desculpa em qualquer caso. As armadilhas do Neva se tornaram uma nova desculpa para Afife. Por que Afife acha que Hira e Cianjir têm uma relação secreta em decorrência de jogos sujos? Afife quer evitar esse casamento em pouco tempo, achando que Orhun vai ficar chateado. Agora a segunda parte da armadilha de Neva está completa. Por que em Afife ele agora está servindo a armadilha de Neva? Afife, que queria impedir o casamento de Orhun e Hira, primeiro confundiu Orhun. No entanto, esta situação não funcionou em Orhun. Pelo contrário, Afife foi exposto à raiva de Orhun. É por isso que agora Afife montará um jogo em pouco tempo. Ele não ficará confortavelmente em Perian sob este processo. Perian pisará na veia de Afife para acelerar o processo em todas as oportunidades. As coisas saíram do controle na mansão agora. Sim, vamos continuar de onde paramos, o que Orhun fará quando descobrir os fatos. É claro que Orhun receberá antes de tudo o preço de tudo de volta de Neva e Cianjir com a mesma quantia. No entanto, Orhun precisa recuperar as ações da empresa na herança que perdeu. É por isso que ele vai montar um jogo astuto. Então você vai acabar prendendo Jahan Jirineva. Orhun preparará um grande arquivo de violação e encaminhará as violações de Cianjirineva ao conselho de administração. Em seguida, haverá aval do Ministério Público com a decisão da gestão. Orhun será, assim, o único proprietário da empresa. Há algo que Perian esqueceu. Ele deveria ter pensado no que jogar o próprio irmão no fogo não faria comigo. Neva contará a Orhun sobre a máscara de Perian para se justificar. Orhun Perian também aprenderá a verdadeira face. Ele será expulso da mansão pagando um alto preço em Perian. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal para assistir aos novos episódios emocionantes da série Bondagem em seu auge.